A CIDADE NO BRASIL Sobre o céu, a terra e o mar Pois só tudo é santo Teu poder é real Teu poder não tem limites Tua glória excede os céus Teu andar é nas estrelas O teu amor Com o teu véu És um noivo amoroso Teu caminho é a luz Vou te exaltar Tua bondade é infinita Meu amado Deus Jesus Que me ajuda e faz cantar E amaste de tal forma Que deixasse a Tua glória O teu trono é eterno Contigo é certa A vitória Majestade estou aqui Para te adorar Quero exaltar teu nome Sobre o céu, a terra e o mar Pois só tudo é santo Teu poder é real Teu poder não tem limites Tua glória excede os céus Teu andar é nas estrelas O teu amor O teu amor rompeu o pé Vive para todos sempre Amém Santo e bendito Eu, Deus, creio Deus, creio Onipotente o Deus forte em breve e bem Majestade, sempre eu te louvarei Louvai-o, Senhor Louvai a Deus no seu santuário Louvai-o no firmamento do seu poder Louvai-o com o som de trombeta Louvai-o com o saltério e a água Louvai-o com a luz e a flauta Louvai-o com instrumentos de cordas e com órgãos Tudo quanto tem fôlego, louve sua majestade, Jesus Vive para todos sempre, amém Santo e bendito é o rei dos reis Onipotente o Deus forte em breve Majestade, sempre eu te louvarei Majestade Amém 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 Amém